Gabriel, Marcos, Gabriel, olha aí, gente, como nós vimos, preste atenção, João, a máscara, senta aí, Braia. Vitória foi ao banheiro, a Lana tá aguardando, tá com o celular dela, estão vendo já as duas aí, vamos lá. Então, olha só, pessoal, presta atenção aqui, olha os elementos que compõem uma raiz quadrada, presta atenção, a operação, tá? O numerozinho que fica ali do lado de fora, o número 2, tá vendo, da raiz quadrada, ele é o índice da raiz, tá? O símbolozinho, esse símbolozinho, né, é o radical. O número que tá dentro do símbolo é o radicando. Eu rezo. Você levanta muito fora de hora, cara. Vamos, Alexandre. E o resultado é a raiz quadrada, tá bom? Pessoal, toda vez que o índice for 2, índice 2, olha lá, que indica a raiz quadrada, esse índice, ele pode ser oculto, ele não precisa aparecer ali. Então, convenciona-se dessa maneira aqui, estão vendo? Sem o índice, olha. Quando não tem número aqui no índice, a gente já sabe que a raiz é uma raiz quadrada, tá? Que o índice é 2. Então, portanto, aí, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Porque 5 ao quadrado é 25. Eu não preciso justificar, fazer essa justificativa aqui. A pergunta vem, qual a raiz quadrada de 25? Vocês vão responder 5, ponto. A não ser que na questão peça pra escrever a potência. 5 ao quadrado é igual a 25, tá? Só se a questão pedir pra vir desse jeito. Em geral, representamos uma raiz quadrada sem indicar o índice 2. Ou seja, escrevendo apenas raiz de 25. Então, quando é uma raiz que não apresenta índice, a gente sabe que é raiz quadrada. Tem, mas não, a gente não vai estudar agora, tá? Isso. Um símbolo para a raiz. Com base na palavra latim radix, que significa raiz, o símbolo ao lado foi usado para indicar a raiz quadrada pela primeira vez, pelo matemático Leonardo de Pisa, em 1220. Já o símbolo, né, que a gente conhece hoje, do radical, teve origem, posso continuar, na Alemanha no século XVI, e é provável que tenha sido influenciado pela letra R. Como as potências com expoente 2 podem ser associadas a quadrados, também podemos usar quadradinhos de mesmo tamanho para determinar algumas raízes. Exemplo, raiz quadrada de 4, basta que a gente faça um quadrado com 4 quadradinhos, e a raiz do 4 vai ser o quê? O número de quadradinhos que formam o lado do quadrado. Reparem que tem dois quadradinhos formando o lado desse quadrado, portanto, a raiz quadrada do 4 é igual a 2. Aqui no 16, a mesma coisa, ó, um quadrado com 16 quadradinhos, cada lado tem 4 quadradinhos. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. A mesma coisa acontece com 36 e 64, estão vendo? 36 significa um quadrado de 6 por 6, então, a raiz quadrada de 36 é 6. 64 é um quadrado de 8 por 8, portanto, a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Como eu falei, não existe um cálculo exato para se determinar a raiz quadrada. A única maneira que a gente sabe é através de tentativas, elevando os números naturais ao quadrado até obter aquele que a gente deseja. Oi? Oi? Não, escreve, esquece cubo. Você está falando de raiz quadrada. A raiz quadrada é só as 2 que a gente está escrevendo. Mas você não vai precisar desenhar, Guilherme. Você não vai precisar fazer o desenho para descobrir. A raiz quadrada é o quadrado. Basta, é o quadrado, cara. Raiz quadrada, esquece cubo. 4 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3. Você vai elevar números naturais ao quadrado para saber qual é o que deu esse resultado que está aqui dentro. Entendeu? Qual é o número que ao quadrado dá 64? Aí você vai fazer 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, até descobrir qual deles é o que dá 64. E, no caso, é o 8. 8 vezes 8, 64. Portanto, a raiz quadrada de 64 é 8. Entendeu? É o número que elevado ao quadrado dá 64. Entendeu? Então, vamos lá. Somente os números quadrados perfeitos, chamados quadrados perfeitos, são os números que têm a raiz quadrada exata. Para ter raiz quadrada, o número tem que ser um quadrado perfeito. Ou seja, eu conseguir desenhar um quadrado perfeito usando aquele número de quadradinhos que está ali. Então, só é possível com 1, 4, 9, 16, 25, 36, e os outros resultados de quadrados de números naturais. 49, 64, 81, é a quadrada do 9, 100, e aí por diante. Então, aqui nós temos algumas raízes. Não. Não. 20 vezes 20 é 400. A de 400 que é 20. Entendeu? Vamos descobrir qual o número que tem a raiz quadrada dos 20. É só fazer 20 vezes 20, 400. Então, a raiz quadrada de 400 é 20. Fala, Lana. Qual o resultado da multiplicação de dois números iguais? Pode ser 2 vezes 8. Entendeu? Tem que ser 4 vezes 4 para dar 16. Sempre números iguais, tá? Então, aqui nós temos as raízes, está vendo? De 1 é 1, de 4 é 2, de 9 é 3, de 16 é 4, de 25 é 5, de 36 é 6. Como os números são infinitos, da mesma forma, a gente tem uma infinidade de números que possuem raiz quadrada exata. Embora os intervalos entre eles sejam cada vez maiores conforme você vai aumentando. A diferença do 1 para o 4 dá 3. A diferença do 4 para o 9 já dá 5. E assim por diante. Para determinar a raiz quadrada de 36 usando uma calculadora, digitamos a seguinte sequência. Digitamos 36 e depois o símbolozinho da raiz. Aí já vai me dar direto. Quando eu digitar o símbolo, não precisa nem apertar igual. Já vai dar direto o 6 no visor. É o resultado da raiz de 36. Não precisa digitar o igual, não. Vamos lá. Agora, com a ajuda de uma calculadora, responda as questões a seguir. O número 93 é um quadrado perfeito? Não. Vamos responder juntos esses. O que é que sai a calculadora? Vamos responder. Não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê 93. Entendeu? Não. Pois não existe nenhum número natural que que multiplicado por ele mesmo resulte em 93. 83. Beleza. Não tem problema. 81 é um quadrado perfeito? Não. Sim. Por quê? Pois ele é o resultado Atua, né? Viu? Sozinho, do nada. Você está descrevendo também? Isso aí. Pois ele é o resultado Eu tenho o contrário, é. Do 9 Ele mesmo. 9 vezes 9 dá 81 Então, a raiz quadrada de 81 é 9 Aí, essa aqui o Nícolas vai responder para mim Qual é o menor número quadrado perfeito com 3 algarismos? Os números com 3 algarismos começam em qual? 100 Então, qual é o menor deles? Que tem raiz quadrada exata? 100 Isso não pede justificativa Eu não vou entrar em detalhes, né? Mas, se pedir, isso seria porque a raiz quadrada de 100 é igual a 10 10 vezes 10 dá 100 O 100 É o O Qual é o menor? O 100 Não é zero ou não? O 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 Não, não é? Eu não vou dar nada. Vamos ver o que eu acho. Até amanhã. Erra. Não puder fala, tá? Não puder fala. Não puder fala. Agora tem que responder uma agora. Não puder fala. Oi. É um. Um vezes um dá um. Aí de zero que é zero. Zero vezes zero dá zero. Tem sim, tem sim. Fazer matéria nova pra vocês, claro. Tá? Olha só. Beleza. Eu só tô vendo os exercícios aqui. Ó, vamos fazer essas duas páginas aí. Começando agora. 162 e 163. O amarelo aí a gente já fez. 162 e 163, tá? 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 Tem coisa na mesa. Tem coisa na mesa. Tem coisa na mesa. A raiz quadrada de um desses dá o outro. É uma raiz de um desses dois, um desses números e resulta no outro. A pessoa vai escrever a sua operação, bota aqui, é só uma coisa assim. Entendeu? Não creio. Tá tudo aí. Todas elas estão aí. Fala, meu filho. Isso, certíssimo. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Pessoal, olha o silêncio. Vamos. Nícolas, terminou aqui o amarelo? Terminou o amarelo aí? Não sei qual é a raiz quadrada de 100. Não sei qual é. A gente já falou aqui umas quatro vezes hoje. Sobre a raiz de 100. Brian, você não vai fazer o dever? Vamos. Robson e Alana, você parar os dois de novo, né? Não dá para ficar perto. Nada de dever. Mentira. O que ele estava falando para você agora não era só do dever. Eu sei que não era. Ah, Nícolas, isso é brincadeira, Nícolas? Falta de respeito com o colega? Eu admiro você, Nícolas. Não faz isso, cara. Eu estou mandando ele parar. Você vai fazer? Não, não precisa explicar, não. Já entendi. Sim, traz aí. Vem ver. É dois ou três, você está falando? É isso. Só bota o doisinho em cima que ele pede para usar o dois também. A gente sabe que não é obrigado. Mas você pode botar o doisinho aqui no índice. Igual na cutícula potência. E aí bota igual a doze no final, tá? É isso aí. E tem que usar o doze também, entendeu? A doze você vai escrever a raiz quadrada de quem, que é igual a quem, usando esses números aqui. Ela vai ficar escrito igual no número um aí. Vamos lá, pessoal. Pessoal, então a Ágata realmente não entrou na aula. Guilherme Medeiros entrou na segunda aula, né? Não, de um deles é igual ao outro. Você vai usar esses números aí, símbolos, Sapa. Gente, ó, estou tendo que gritar, gente. Alexandre, faz TV. Ninguém pode sair do lugar. Já vi, já vi, Guilherme. Eu olhei, vi que o seu nome estava aqui e percebi que você entrou na segunda aula. Por isso que eu falei. Luane não entrou. E o restante ficou por isso mesmo, né? Tudo certinho. Fala. Deixa eu ver. Até onde? Eu não vou mandar de grima e eu não vou mandar de grima e eu não vou mandar de grima e eu não vou mandar de grima, sim. Mas vou dar uns 16, 16, 16. Sim. Até onde? Oi, fala, Giovanna. Até onde? É o quê? Repete. Pessoal, eu não estou conseguindo ouvir. Até com a página. Seu lugar, vamos embora. Não, não, no seu lugar. Fale. Até com a página, Tinho. E aqui você vai usar o símbolo, a raiz, vai botar o número desse dentro, vai botar igual, o resultado é o outro número, aí você bota o índice na raiz. Você só vai escrever isso aqui, ó. Usando esses números aqui. Entendeu? Como ele está pedindo para usar o 2, então você coloca o 2 no índice. Nesse caso que você está pedindo. Só um minutinho, Giovanna. Já vou te dar uma atenção, só um segundo, tá? Eu já vi sua mão levantada. Isso aí, aí vamos ver o mesmo número de equipes e o número de integrantes de cada equipe. Deixa só aquela impressão para o Giovanna aqui que ele está levantando a mão. Só um minutinho, que ele está um tempão levantando a mão aí. Pessoal, preciso que vocês falem mais baixo para eu ouvir, tá? Fala, Giovanna, qual é a sua dúvida? Vou até a página. Você vai fazer essas duas páginas aí, que estão aí, 162 e 163. Tá, isso não é a página 163. Vou responder 163. Valeu. Professor? Oi. Acabei. Acabou tudo já, João? Show de bola. Já. Beleza, perfeito. Oi, Luiz. Aqui, para associar, o que é a sua vida? Oito e três. Quantos quadradinhos tem cada filha? Ele por um, assim, o quadradinho. Esse aqui que você está falando? Percebe como o Adriano fez para estimar o valor da raiz de 10, ele viu que ficava entre 3 e 4. Que é do 3 dá menos e é do 4 dá mais. É do 4 e tipo assim. Tem 1 e 2. E você vai escrever 1, 2, 1, 1, 2, 2, 4. Qual o número que está no meio entre 1 e 4? O 3. Você vai colocar a raiz de 3 e 5. Isso aí. Olha só. Está me cansando já, hein? Sim. Perfeito. Você vai usar esses números e esses símbolos para montar uma raiz quadrada dessa. Ver qual deles aqui que é a raiz quadrada de quem escreveu essa raiz. Vamos lá. Vocês estão falando muito alto. Vocês estão falando alto. De novo? Acabei de explicar? Mentira. Olha só. Ele pegou uma turma que tinha 36 alunos e dividiu no número de equipes, sendo que o número de equipes ficou igual ao número de integrantes de cada equipe. Ou seja, o resultado do número multiplicado por ele mesmo que deu 36. Então, nessa questão, você vai ter que achar a raiz quadrada de 36. Vai resolver. De baixo mesmo esquema. Alice, qual o número que multiplicado por ele mesmo vai resultar nesse que está aí dentro do radical? Entendeu? Vamos, Gabriel. Entre 2 e 3 é a raiz de 3. Entre 2 e 3 ficaria 4 e 9. Entre 4 e 9 tem a raiz de 4. É 7. É o desses que estão aqui. Porque aqui 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. Então, você vai pegar o número que está entre 4 e 9 aqui. É 7. Entre 3 e 4. 3 é da 9. 4 é da 16. Então, entre 9 e 16. Tem o 15 e o 13. Então, entre 2. 13 e 15 também. Agora, 15. Lembra o seguinte. Olha só. Esse tracinho tem que ir até o final do número. Se o número for grandão, se o número for grandão, se o H vai aumentando para 5, é que vem ele tudo. E embaixo tem 4 e 20. De 16 e 25. Tem o 20 e tem o 17. Está certo. Isso aí. Quadrado perfeito entre 100 e 140 e 141. Está certo. Número 4, puxa, raiz quadrada. Está entre a raiz de 64 e a raiz de 64. É o 100. Beleza. Raiz quadrada do número quadrado perfeito. Entre 15 ao quadrado e 17 ao quadrado e 16. É o do meio. Isso aí é só achar as duas raízes quadradas também. Eu tenho... Nícolas. Hoje você está demais, Nícolas. Isso aí é o seguinte. Eu tenho 36 alunas. Alana. 36 alunas. Eu vou dividir numa quantidade de grupos, desde que cada grupo tenha a mesma quantidade de integrantes que a quantidade de grupos formados. Ou seja, eu vou ter que achar o número que multiplicado por ele mesmo dê 36. Então, eu vou ter que achar a raiz quadrada do 36. E a 5 é a mesma coisa. O meio massa é 5. Está bom? Ela colocou o número mais próximo entre o 1 e o 2. Não. É exatamente a 5. O raciocínio... A resposta está certa. O raciocínio não é esse. O raciocínio é o seguinte. Você tem que achar o quadrado do 1 e o quadrado do 2. O quadrado do 1, 1. O quadrado do 2, 4. Então, entre 1 e 4, qual raiz que tem aqui? 4 e 3. Então, você vai colocar a raiz de 3. Entendeu? Você vai fazer isso em todas. Alguns casos vão ter duas raízes que você vai colocar do lado, que vão estar no meio. Na C e na D. Fala, Alessandro. Vamos na altura? Não. Aqui é a raiz quadrada... Presta o lápis aí, Rian. Rapidinho. Rian, aqui. Foi. Aqui é a raiz quadrada do 144 é igual ao 12. Você vai escrever todos esses números, todos os símbolos e montar uma igualdade verdadeira. Entendeu? É isso aí. Eu vou pedir pra lá pra mim. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá demais, gente. Vocês já vão levando pro outro lado. Olha só. Aqui é o seguinte. Você vai responder todas essas perguntas com isso aqui. Exatamente como eu disse. Aí, aqui. A raiz vai dar o número... Ei, ei, ei! O que houve, João? Não estão rindo de você, não, João. A impressão é sua. Não estão, não. Não está rindo de você. É só você vir me perguntar. Para de chorar e vir me perguntar. Vem cá, vem. Traz o livro que o Tito explica. É matéria nova, filho. É normal a gente ter dúvida. Olha só. Vamos lá. Entre 1 e 2. Você tem que achar, galera. Chega. Achar o quadrado do 1 e o quadrado do 2. O quadrado do 1 é 1. O quadrado do 2 é 4. Então, você vai ter que ver qual a raiz quadrada que está entre 1 e 4 aqui dentro. É a raiz do 3. Você vai responder aqui. Raiz de 3. Entendeu? E vai fazer isso em todos eles. Tem alguns que vão ter 2 aqui dentro que estão no meio, entre eles. Você vai ter que colocar mais duas, no caso. Entendeu? É isso. Fala, Vitória. Eu sei. Se inscreve, cara. 1 e quadrado aqui. 2 e 6 igual a 6. Ou seja, vão ser 6 equipes e 6 integrantes. Cada um. Entendeu? Essa certa, essa está certa. Essa está certa. A ceia, a dois, vão ter duas respostas em cada uma. Não, essa daqui. Está certo. Está certo. Só precisa completar a resposta. Muito... Na primeira, 6 equipes e 6 integrantes. Na segunda, são 5 fileiras e 5 colunas. Vou parar a gravação que acabou nossa aula. Vai rápido. Fala, Braia.